Queridos irmãos, abramos a palavra do Senhor no livro de Hebreus, capítulo 10, Hebreus capítulo 10 e vamos ler para esse momento apenas o verso 21, Hebreus 10, 21. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Vamos ter uma palavra de oração. Amado Pai Celestial, com alegria e confiança, entregamos nas Tuas mãos esse tempo de comunhão dessa noite. Amado Pai Celestial, suplicamos a Tua fidelidade e misericórdia que nos conceda ampla provisão para podermos receber, ouvir, guardar e obedecer a Tua Palavra. Renova-nos por meio dela. Fala aos nossos corações, tanto pessoalmente quanto de modo coletivo. abençoa-nos com a Tua Palavra. Dá-nos Tua comunhão e Tua presença. É o que Te pedimos, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, é uma alegria imensa poder rever os irmãos de Joinville e de algumas outras cidades que também estão aqui. Já faz um tempo que não nos vemos face a face. Somos muito graças ao Senhor pelo elo, pela comunhão que o Senhor tem promovido entre nós, em particular entre os irmãos anciãos nessa Assembleia e também com tantos outros aqui, famílias, casais. Somos muito agradecidos pelo que o Senhor tem feito aqui em Joinville e entre os irmãos nesses anos todos e pela relação que Ele tem promovido entre as nossas vidas. que Ele nos dê um final de semana aos Seus pés, de comunhão, ouvindo Sua voz, reconhecendo o Seu falar tão necessário para os nossos corações em dias tão desafiadores que vivemos. nós vamos buscar nesses dias em que estaremos juntos, destacar duas frases que nós lemos nesse verso 21. Então vamos voltar de novo nossos olhos para as nossas Bíblias. A primeira frase é grande sacerdote. Amados irmãos, esse assunto do sacerdócio é chamado de uma das duas linhas de ouro das Sagradas Escrituras. Os irmãos sabem que na revelação bíblica há duas linhas de ouro que percorrem as Escrituras de Gênesis a Apocalipse e são elas filiação e sacerdócio. O Livro de Hebreus, talvez como nenhum outro, ele trata esses assuntos de modo magnífico. Por exemplo, o capítulo 5 do Livro de Hebreus, abra por favor, para você ver, não apenas citarmos. Olhe os versos 5 e 6 do capítulo 5 de Hebreus. Duas frases, final do verso 5, tu és meu filho. Veja essa frase, final do verso ou meio do verso 6, tu és sacerdote. Observou? Tu és meu filho, tu és sacerdote. Filiação e sacerdócio são, repetindo, duas linhas de ouro da revelação bíblica. O que significa isso? Significa que podemos resumir nessas duas palavras todo o propósito eterno de Deus e não estamos aqui forçando as palavras. Quando falamos do propósito eterno de Deus, estamos tratando de coisas altíssimas, sublimes. Então não é força de expressão, vou reiterar isso, quando nós dizemos assim, filiação e sacerdócio, essas duas linhas de ouro que percorrem as escrituras, elas resumem todo o propósito eterno de Deus. Quanto à filiação, nós não temos em cargo para esse tempo de entrarmos nesse tema. É um tema muito precioso e muito extenso. Assim como também o tema do sacerdócio. Deus criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança, para que a filiação e o sacerdócio fossem plenos. Você se lembra como termina? Num salto de Gênesis para Apocalipse, você lembra como o livro sagrado termina? Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Eles serão povo de Deus. Ele lhe será pai e nós lhe seremos filhos. Lembra o que diz no capítulo 20? E seremos sacerdotes e reinaremos com ele durante os mil anos. Porque o Filho de Deus é filho e é sacerdote. Quando nós fomos vocacionados por Deus nesse maravilhoso chamamento celestial que tivemos, tema de Hebreus inclusive, vocação celestial, nós fomos chamados para sermos os filhos sacerdotes. Porque o Filho é filho sacerdote. Em outras palavras, o Senhor Jesus é o Filho amado de Deus e o servo perfeito do Pai. Então, tu és meu filho e tu és sacerdote. E quem somos nós? Os muitos filhos e os sacerdotes. Então, amados irmãos, nós iremos nos deter nessa segunda linha durante esses três períodos, no que concerne a minha responsabilidade, que teremos juntos até no domingo. Essa linha do sacerdócio. E juntamente com ela, ou nela mesmo, nós iremos agregar essa verdade preciosa também, enfática em Hebreus, só que num sentido diferente, já vou explicar isso. Essa verdade da casa de Deus que você leu aí no verso 21. Nós temos um grande sacerdote. E esse grande sacerdote, ele é sobre a casa de Deus. Volte, por favor, ao capítulo 3 de Hebreus. Para você ir entendendo isso melhor, ainda com uma introdução, para ir clareando alguma coisa já para os nossos corações. Capítulo 3, você sabe que dos versos 1 a 6 em particular, ele faz um contraste intenso entre Moisés e Cristo. Ambos nos seus ofícios de serviço a Deus, digamos assim. Então, no verso 5 do capítulo 3, o autor de Hebreus diz, Moisés era fiel em toda a casa de Deus. Está vendo de novo aí a mesma expressão? Ele era fiel nessa casa como servo. Para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Uma tradução talvez mais interessante desse termo seria, Coisas que haviam de ser ditas. Porque o livro abre, o livro de Hebreus dizendo, Se Deus falou outrora muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, Nesses últimos dias ele nos falou no filho. A expressão original é, em um filho. Que não apenas é um mensageiro da parte de Deus, como é um profeta. Mas Deus fala através de um filho. Ou seja, que compartilha com ele natureza, vida, mente e propósito. Por isso, Deus nos falou definitiva e finalmente, em um filho, o seu filho. Então, ele contrasta Moisés que era o servo, fiel, na casa. Verso 5. Agora veja o verso 6. Cristo, porém, como filho, obviamente, não que ele não seja servo, não é? Ele tanto é filho quanto é servo. Como filho, ele é fiel. Verso 6. Está implícita aí a ideia, não é? Sobre a sua casa. Você está vendo? Então, o livro de Hebreus, ele apresenta a casa de Deus de uma forma bem distinta de Paulo. Por isso, nós entendemos, você tem toda a liberdade de discordar comigo, claro e sempre, que Paulo não é o autor dessa carta. Provavelmente, nenhum de nós pode afirmar isso, provavelmente seja Lucas. Porque, sim, contém algo, digamos, da mente de Paulo, mas não tem nada, absolutamente nada do estilo de Paulo. Se qualquer um dos irmãos aqui escreve cartas ou escrevia cartas, só os antigos aqui faziam isso, a carta é uma descrição de quem você é, é o seu estilo, aquelas palavras, aquelas expressões, aquela ortografia, aquela maneira de compor as frases, é o seu estilo, a carta é você, não é? Então, não há o estilo de Paulo em Hebreus, absolutamente, mas há o estilo de Lucas. E há um inúmero de palavras que só aparecem no Novo Testamento em Hebreus, Atos e o Evangelho de Lucas. Você vê que são evidências interessantes, não é? Que nos fazem entender que, possivelmente, Lucas seja o instrumento humano para a autoria de Hebreus. Agora, ele era um companheiro íntimo de Paulo. Então, é claro que há aqui, sem dúvida, algo que toca a mente de Paulo, mas isso não é o que nos importa aqui. O que nos importa é que a apresentação da casa de Deus, segundo Hebreus, é muito distinta do que Paulo apresenta. Paulo coloca ênfase no corpo de Cristo, sobretudo, não é? Assim como João põe ênfase na família de Deus, você sabe, e Pedro põe ênfase no templo espiritual, o templo do Espírito, no qual as pedras vivas, 1 Pedro capítulo 2, são edificadas juntas para ser um santuário, um templo ao Senhor. Então, Pedro põe ênfase no templo de pedras vivas, João põe ênfase na família de muitos filhos, e Paulo põe ênfase num corpo de muitos membros. Compreendeu? Essas são as ênfases dos três principais autores do Novo Testamento. Mas o livro de Hebreus é distinto de todas as três. Ele tem algo importantíssimo a nos dizer sobre a casa de Deus, mas não é como corpo, não é como templo e nem é como família. Nós vamos ver. Então, ele vai apresentar a relação do grande sacerdote, que é o filho, como já vimos aí, Hebreus 3, 6. E esse filho está sobre a sua casa. A qual casa somos nós. Então, estamos até aqui reforçando a beleza dessa ênfase, porque é aí que nós vamos caminhar. O filho, filho, hífen, sacerdote. O filho sacerdote. Tu és meu filho, tu és sacerdote para sempre. Sobre a casa de Deus. E vamos buscar ver algo, tanto sobre o filho, não há assunto de meditação mais glorioso, o filho. E algo sobre a casa de Deus. Dentro do que for possível, em três sessões, é claro. Por que faremos isso? Amados irmãos, são vários motivos. Deixe-me citar alguns, para que fique claro, porque o Senhor, entendo, tem colocado esse encargo em meu coração para esse tempo, nesse encontro. Alguém já disse assim, Se nós temos nos cansado de recomeçar, há uma solução. Nós devíamos começar a pensar em parar de desistir. E o tema de Hebreus é exatamente esse. Hebreus, em outras palavras, está dizendo, pare de desistir. Prossigamos, prossigamos, prossigamos. Se retroceder, nele não se comprasma em alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação, ou a preservação da alma. Tendes, ainda no capítulo 10, tendes necessidade de, agora vai aqui uma das palavras mais importantes de Hebreus, perseveres. Tendes, necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Mas o meu justo viverá pela fé. Paulo cita o justo viverá pela fé em Romanos e em Gálatas. Você conhece bem os dois livros. Só há três citações desse texto de Abacuque no Novo Testamento. Meu justo viverá pela fé. Romanos, Gálatas e Hebreus. No que elas diferem? Em Romanos e Gálatas não diferem em nada. As duas citações têm a ver com a justificação pela fé. Romanos e Gálatas. Mas Hebreus é completamente diferente. Hebreus, quando cita Abacuque, o meu justo viverá pela fé, ele não está falando da fé que justifica o ímpio, como é o tema de Romanos e Gálatas. Ele está falando da fé pela qual o justo vive. E corre a carreira cristã. E permanece, e persevera, e prossegue. Por isso está assim no capítulo 10. Tem necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, porque aquele que vem virá e não tardará, todavia o meu justo viverá pela fé. Está vendo? Então, a menção desse texto de Abacuque em Hebreus, difere de Romanos e Gálatas. Porque o tema de Hebreus é a glória da jornada cristã. A glória da carreira cristã. Então, meus amados irmãos, que tenhamos pela graça e bondade do nosso amado Senhor. Um final de semana, em que possamos ser encorajados, renovados, e que o Espírito Santo encontre lugar nos nossos corações para abolir, quem sabe, isso seria maravilhoso, maravilhoso para nós, abolir essa reincidência, quem sabe, em caminhos que não conferem com o Senhor. Que fazem com que sempre nós tenhamos que recomeçar. Me permitam reiterar, repetir a frase que eu citei. Se temos nos cansado de recomeçar, a solução é começarmos a pensar em parar de desistir, mas em prosseguir. Você sabe que Tiago também faz uma menção linda sobre essa que é uma das palavras mais importantes de Hebreus, que é perseverança. E para prosseguir, eu queria citar isso aqui para você. Tiago abre seu epístolo dizendo isso. Ele diz assim, Tende por motivo de toda alegria ou passar-lhes por várias provações. Tiago 1, 2. Porque a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Olha ela aí. E a perseverança deve ter ação completa. Não é perseverar um dia e não outro dia, uma semana e não outra semana, um mês e não outro mês, um ano e não outro ano. A perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Você entendeu o que Tiago está ensinando? Se nós não perseverarmos amando, servindo, seguindo, com o coração ardendo em devoção ao nosso Senhor, nós nunca seremos maduros. perfeitos e íntegros. São duas palavras para a maturidade espiritual. Queremos ser maduros, espiritualmente falando, para que o testemunho do Senhor tenha beleza em nossas vidas, nas suas assembleias. Então, irmãos, que paremos de desistir, que perseveremos, que corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus que é a fonte, o autor, mas também é o aperfeiçoador ou consumador da nossa fé. Nossa fé nasce em nós, gerada pelo Espírito Santo, como uma sementinha frágil. Frágil, entre aspas. que se for posta no armário, vai morrer. Por isso é frágil. Mas se colocada na terra, há pouco tempo vi uma cena tão linda para ilustrar isso, uma sementinha encontrou uma fresta numa pedra. Você possivelmente já tenha visto isso também. Mas essa maneira como eu vi me impressionou muito. Uma pedra enorme, deve ter aí uns 4 metros de diâmetro, à beira de um riacho e uma sementinha de uma determinada árvore, não sei qual é, encontrou uma brecha nessa pedra e cresceu ali e fendeu a rocha em dois. E nós temos uma rocha fendida e uma árvore no meio da rocha. Um arbusto de 3 metros de altura. Esse é o poder da vida da semente. Por outro lado, ela é tão frágil como falamos. Se ela for colocada no lugar errado, talvez com um dia ela vai morrer. Por isso nosso Senhor proferiu a parábola do semeador. Dizendo, você tem ouvido a palavra? Então cheque. Se você não é aquele que ouve e recebe com alegria, mas é de curta duração. Se você não é aquele que ouve e também recebe, mas tem espinhos que sufocam a palavra. Aliás, quando um dos evangelistas cita essa referência, ela aparece em Mateus 13, Marcos 4 e Lucas 8. As três menções da parábola do semeador. Um deles diz assim, os seus frutos não chegam a amadurecer. A semente que cai entre espinhos. Os espinhos sufocam a palavra. A vida que foi gerada, quem vai negar? Porque a planta começa a crescer, mas os espinhos sufocam e os frutos não chegam a amadurecer. Planta mirrada. Os anos passam e ela está do mesmo tamanho. Como o Senhor com aquela figueira, não é? Você vai buscar frutos e não encontra nada. Mas você não pode negar que tem vida. Não é? Aquela figueira estava viva. Tinha vida, mas não tinha frutos. Então, amados irmãos, aqui está uma epístola que entra como uma cunha na nossa vida cristã. Para nos ajudar, quem sabe, a entender, se ouvirmos bem o Senhor, se ouvirmos bem o Espírito, no livro de Hebreus, a entendermos porquê, quem sabe, temos sido infrutíferos. E nós iremos buscar, com a ajuda do Senhor, passar por vários princípios espirituais. E, se o Senhor for misericordioso conosco, poderão nos ajudar muito, nos encorajar, nos levar a pensar, nos levar a arrependimento em áreas específicas de nossas vidas. Sabe, irmãos? Para que não sejamos aquelas pessoas que têm prazer apenas em estar juntos e ouvir a Bíblia. Reuniões, conferências, encontros, anuais, agendas, encontros e mais encontros. Mas que sejamos aqueles que recebem a palavra no seu coração. Conversando com o irmão hoje, ele disse assim, e disse para alguns irmãos na assembleia onde ele reúne, escute isso, uma assembleia que tem feito um encontro anual de um determinado grupo de irmãos dentro de uma assembleia, determinada categoria de irmãos dentro de uma assembleia. Então, ele disse assim para eles, será que não estava na hora de nós pararmos de ter encontros anuais e então começarmos a praticar a palavra que ouvimos no último encontro para só então depois promovermos um outro encontro? Se nós não conseguirmos praticá-lo em um ano, então no próximo ano não tem encontro, porque nós estamos devendo ainda ao Senhor aquilo que Ele nos falou. Mas nós fazemos encontros e agendas anuais e vamos abarrotando nosso coração de palavra, mas nosso coração está tão distante da prática, da realidade, da vivência, de tudo isso. Mas a agenda está cheia. Chega dezembro, nós estamos assim de olho na praia, porque não aguentamos mais muitas vezes, não é? Então, amados irmãos, precisamos rever essas coisas, porque parece que elas estão longe da normalidade. Se Deus nos tem falado, qual deve ser a nossa atitude, nossa resposta, nosso compromisso com o que Ele nos tem falado, não é? Então, amados irmãos, falando isso com muita docilidade no Senhor, que nós permitamos permitamos que o Espírito Santo com toda a sua graciosidade possa como mestre amoroso atingir, abordar os nossos corações onde nós estamos. Ele conhece nossas necessidades pessoais, conjugais, familiares, quem sabe dos grupos de irmãos que estão mais próximos de nós, da assembleia no geral, não é? Ele conhece tudo. Então, pensamos ao Senhor que nos atinja com a sua palavra, sobretudo no nível pessoal. dizendo ao Senhor, não quero, não quero ficar lendo livro sobre livro, indo a conferência sobre conferência, ouvindo mensagem sobre mensagem, isso tudo é excelente, irmão, que eu acabei de citar aqui, é excelente, mas há um porém. Então, Senhor, não quero isso se o meu coração não tem verdadeiramente se arrependido diante do Senhor. Então, buscamos dar passos concretos naquilo que o Senhor tem demandado. de nossas vidas pessoais, conjugais, familiares, da vida da assembleia, não é? Porque, irmão, é só assim que nós avançaremos de glória em glória. Do contrário, pode ser até perigoso para nós. Contentarmos com ensino, doutrinas, eu já li, eu já ouvi, eu conheço, tenho bagagem, tenho experiência, mas a vida continua mirrada, o testemunho continua infrutífero, não é? O caráter não está sendo moldado, então é claro que precisamos rever essas coisas. Nós não somos praticantes de filosofia, não é? Então, que o Senhor, de modo especial, nos ajude nisso, nesse fim de semana que passaremos juntos. Acho que não estamos aqui para outro propósito, não é? Para cumprir um calendário, quem sabe, do último encontro anual. O Senhor tem misericórdia de nós, então. Então, vamos lá, vamos seguir. Você se lembra que provérbios, me permitam um pouquinho mais da nossa introdução aqui, antes de entrar mais diretamente em hebreus. Você se lembra que provérbios 29, 18, eu mesmo já comentei esse verso aqui com os irmãos mais de uma vez. Onde não há visão ou profecia, o povo se corrompe. Eu sei que esse verso tem sido muito citado para os irmãos. Lembra que comentamos uma das vezes que essa palavra corrompe tem um sentido específico na língua original? ela faz alusão, por exemplo, àqueles instrumentos que hoje nós chamamos de grampos, grampos de cabelo. Que quando a mulher faz um penteado bonito, todo ornamentado, de horas, para se conquistar aquela estrutura, cheia de grampos e de suportes para todo lado, então fica aquela coisa linda, às vezes nem tão linda. E quando vai ao seu compromisso e termina aquela festa e volta para casa e retira os grampos, o que acontece? Nós temos um cabelo desgrenhado. Não é assim? Você pode ler aquele versículo com essa ênfase que você vai estar certíssimo. Onde não há visão, o povo fica desgrenhado, descabelado, feio. A expressão mais específica desse termo na língua original é sem freio. Onde não há visão, o povo fica sem freio, sem restrição. Então, amados irmãos, por que nós vamos às Escrituras e clamamos ao Senhor por revelação espiritual? Pense comigo. Se nós clamamos por visão ou revelação espiritual, o que nós estamos pedindo é governo. Você compreendeu? Porque onde não há visão, não há governo. Não há restrição. O povo fica sem controle, sem freio, sem direção. Se oramos por visão, me permita repetir, porque nós temos orado por revelação, então saibamos o que nós estamos pedindo. Nós estamos pedindo para ter vidas governadas. Vidas onde nós podemos dizer como nosso Senhor, não se faça a minha vontade. quero ir, quero ter, quero fazer, quero, quero e quero. Não seja como eu quero, um outro evangelista registra assim a oração do Getsemane. Não seja como eu quero, mas como tu queres. Se nós oramos por visão espiritual, por revelação da parte de Deus, nós estamos pedindo Senhor, governa-me. Eu não posso gerenciar minha vida. Eu não tenho sabedoria para isso. O lugar mais instável, inseguro, desse universo são as minhas mãos e o lugar mais seguro são as tuas. É isso que fazemos quando oramos por visão espiritual. Eu queria enfatizar isso, irmão, porque às vezes pode passar na nossa cabeça quando oramos por visão que o Senhor nos dê mais clareza das coisas. Está compreendendo? Agora eu entendo isso, agora eu entendo aquilo, agora eu entendo as Escrituras, agora eu entendo o que Paulo quis dizer lá em Colossenses, agora eu entendo e agora eu entendo. Mas na verdade, não é assim. Se oramos por visão espiritual, estamos orando por governo. Porque então, onde há visão, vamos ler Provérbios 29, 18, pelo lado contrário então, se onde não há visão o povo não tem freio ou não tem governo, então onde há visão há governo. Claro, óbvio. Onde há visão há restrição. Então vamos pensar sobre isso, irmão amado. E vamos ver porque nós temos, vamos reconsiderar diante do Senhor por qual motivo nós temos pedido visão. É para saber mais? É para ensinar para os outros? É para ser, quem sabe, um pregador da palavra? O que nós queremos quando nós pedimos visão? Nós queremos governo? Nós queremos que o Senhor seja cabeça em nossas vidas? Nós estamos prontos para ele dizer não, não. Quem sabe para os outros sim, mas para você não. Quem sabe para os outros não precisa de restrição aqui, mas você sim. Será que Paulo quis dizer todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm? O que será que ele quis dizer com todas me são lícitas, mas eu não me deixarei governar por nenhuma delas? Paulo era um homem governado porque ele tinha visão. Então está aí mais um motivo maravilhoso de mergulharmos nas Escrituras em geral e em particular na Epístola aos Hebreus. Porque, irmão, ela é a carta sobre a jornada cristã. Efésios é uma carta maravilhosa, igualmente assim Colossenses, igualmente assim Romanos, quatro pilares do Novo Testamento, né? Romanos, Efésios, Colossenses e Hebreus. São cartas tremendas, mas Hebreus tem um destaque aqui, que não ofusca a glória das outras, né? É apenas a particularidade de Hebreus. Nem Efésios, nem Romanos e nem Colossenses tratam a carreira cristã como Hebreus trata. Então Hebreus é a epístola da jornada cristã, a glória da jornada cristã. Hebreus é a epístola mais solene do Novo Testamento. Mais um item para você pensar quando ler Hebreus. sabe por que ela é a mais solene? Porque ela apresenta os maiores privilégios e por isso ela mesma apresenta as maiores responsabilidades. As duas coisas andam juntas. Se nós somos os mais privilegiados porque temos, somos participantes de uma vocação celestial, Hebreus 3, é claro que nós temos então as maiores responsabilidades. Então o livro de Hebreus, em outra ocasião também já disse isso para os irmãos, também não vai ser nosso tema para esse fim de semana. Uma outra abordagem maravilhosa desse livro, ele tem cinco passagens exortativas. Lembra que nós já comentamos isso uma certa vez? Por isso lá no final do capítulo 13 verso 22, o autor vai dizer assim, terminando a epístola, eu vos rogo que suporteis a presente palavra de exortação. ele põe no singular. São cinco exortações que seguem uma cadeia progressiva. Ele exorta sobre negligência, vai aumentando a solenidade. Ele exorta sobre negligência, o perigo da negligência, incredulidade, apostasia, pecado voluntário e indiferença. Cinco degraus, cinco exortações. O autor de Hebreus coloca tudo em uma única exortação em cinco fases, em cinco etapas, porque o livro quer nos ajudar a entender a glória da carreira cristã. Então ele vai colocar essa questão do prêmio, da herança, são palavras usadas em Hebreus, herança é uma palavra forte em Hebreus, uma das mais importantes. Cito o exemplo de Esaú, diz que Esaú foi um profano, você se lembra? Por um repasto, ele vende o direito de primogenitura. Que importante, irmão, você está falando para nós. Me permitam afirmar com toda humildade algo para você aqui. São poucos irmãos que compreendem a epístola aos Hebreus. A maioria dos chamados, e falo aqui com respeito, a maioria dos chamados teólogos reformados tem muita dificuldade com a epístola aos Hebreus. Porque para você compreender bem Hebreus, você tem que diferenciar o que é ser regenerado do que é o prêmio que o Senhor tem colocado diante de nós. Ou a herança. Se você não diferenciar essas coisas, você não vai entender Hebreus. Ser regenerado e ser filho de Deus é uma coisa. Receber herança da parte de Deus é outra coisa. Deixa eu me citar Paulo nesse tópico. Romanos 8, 17. Paulo diz assim, se somos participantes dos sofrimentos de Cristo, seremos participantes da sua glória. E ele diz isso com essas palavras. Se somos filhos, nós somos também herdeiros. Ponto final? Ele põe um ponto final aí? Não. Ele diz, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. ser. Ser. Há uma condição aqui. Se com ele sofrermos. Para que também com ele sejamos glorificados. O que ele está dizendo? Que aqueles que receberão herança, os filhos que receberão herança serão aqueles que perseverarem fiéis. E que correrem a carreira de maneira digna do Senhor. se com ele sofrermos, para que também com ele sejamos glorificados. Então, amados irmãos, creio que essas coisas precisam entrar de novo no nosso coração. Isso foi verdade para alguns irmãos do passado e norteou a vida deles de uma maneira tão maravilhosa. Nós já somos os filhos de Deus, mas nós fomos chamados para sermos os herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. A glória que ele revelará na sua vinda será uma glória da qual participará em distintos níveis aqueles que em distintos níveis desenvolveram a sua salvação. Por isso, Paulo vai exortar assim os filipenses. Desenvolvam, desenvolvam, operem a palavra ali, a vossa salvação com temor e tremor. Você vê, irmão? Tão importante. Não tem a ver com perda de salvação. Respeito se você entende assim. Há nenhum problema. Mas não é assim que vejo. Está envolvido perda de salvação. Parece que a salvação é algo realmente definitivo, completo, operado pelo Senhor, de graça para nós. Ele nos deu vida eterna. Somos dele. Ninguém nos arrebatará de suas mãos. Mas herança é um outro assunto. E o livro de Hebreus está edificado sobre herança. Filhos, servos, herdeiros. Por isso, tem de cuidado, irmãos. Palavras desse livro. Por isso, temamos que ser nos deixada a promessa de entrar no descanso, suceda parecer que algum de nós de vós tenha falhado. Esforcemos-nos por entrar naquele descanso para que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. não haja entre vós nenhum impuro ou profano como foi Isaú que por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Examinar essa palavra profano, muito interessante. Eu vou concluir aqui minha introdução para a gente seguir. Quando o autor de Hebreus usa profano, essa palavra no latim, examine para você ver, profano é a palavra no latim. Ela tem uma ideia muito interessante. Fane no latim é templo. profano, uma área que circundava o templo. Quando diz que Isaú foi profano, a ideia envolvida é a seguinte, Isaú não tinha e nunca teve um recinto sagrado na sua vida interior com Deus. Por isso para ele um prato de lentilha e um direito de primogenitura era a mesma coisa. Aliás, não eram a mesma coisa. O prato de lentilha valia mais. Não é? Porque ele não tinha um recinto sagrado na sua vida com Deus. Então, ele não soube avaliar o significado da sua vocação. E não é esse o tema de Hebreus? Santos irmãos que participais de uma vocação celestial. Então, irmãos, que linda epístola, que necessária palavra de exortação. Mas, quão encorajadora ela é. porque a exortação é assim. Todas as vezes que você estiver ouvindo uma exortação, se essa exortação está sendo feita apenas com dureza, a severidade, aquela sobrancelha serrada, então, você tome cuidado. Porque a maneira do Espírito Santo exortar é diferente. Ele exorta com severidade, solenidade, mas a mesma exortação, a mesma faca que entra aí de dois gumes e por isso dois gumes, isso tem vários sentidos, é a mesma palavra que adverte, é a palavra que encoraja. Sempre assim, irmão, o Espírito Santo nunca nos aplasta, compreende o que isso quer dizer? Ele sempre nos fala de modo sóbrio, sério, porque afinal de contas, amados irmãos, estamos tocando coisas santas, uma herança celestial, uma vocação celestial, um reino, um chamado, o mais sublime, como essas coisas não poderiam ser solenes, não é? Mas por outro lado, ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Por isso, nesse mesmo lindo livro, você vai ver as mais ser solenes exortações e os mais lindos encorajamentos. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Então, ele vai dizer, acheguemos-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, para recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Não é um maravilhoso encorajamento. Então, queridos irmãos, vamos seguir com isso. Vamos começar a caminhar nessa noite, então, agora dentro da epístola aos hebreus, confiando que o Senhor há de falar, nos exortando e nos encorajando. Ainda panoramicamente, agora dentro do livro, queria citar algumas palavras para os irmãos. Para o seu estudo posterior, sua meditação, seria interessante você anotar. as palavras que mais ocorrem no livro de hebreus em termos de número de menções, já nos ajudam muito a compreender qual é a ênfase de hebreus. Você quer ver? Vou citar um bom número delas aqui. Algumas apenas citar. A primeira palavra, e essa nós iremos, se o Senhor permitir, hoje ainda começar a estudá-la. Se tivermos tempo, se não, iniciamos amanhã. E essa palavra é perfeição. Ela aparece nessa carta treze vezes. A carta tem treze capítulos, não é uma vez em cada capítulo que aparece, mas olhe o número de menções dessa palavra em hebreus. Ou seja, o Espírito Santo está preocupado, ocupado nessa carta aos hebreus com o assunto da perfeição. Deixe-me falar alguma coisa sobre essa palavra rapidamente. Quando Paulo a usa em Filipenses, se você quiser, Filipenses 3, versos de 10 a 14, Filipenses capítulo 3. Escute algo importante aqui. A palavra perfeição na Bíblia, ela apenas em um sentido se aplica à perfeição sem pecado. E quando ela é usada para a perfeição sem pecado, ela não é e nem poderia ser usada à perfeição sem pecado nesta vida. Porque isso é impossível. Perfeição sem pecado nesta vida que ainda vivemos é impossível. Então, essa palavra perfeição na Bíblia é usada em alguns sentidos. Deixe-me citar exemplos. Sermão do Monte. Nosso Senhor fala que o Pai Celestial faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Não é assim? Então ele diz sede vós perfeitos. Como perfeito é o vosso Pai Celestial. Você vê que sempre você tem que ler a palavra no contexto. Se você disser tomar esse versículo emprestado e dizer assim você está vendo? Se o Senhor nos mandou ser perfeitos é porque nós podemos ser perfeitos sem pecado. Nós podemos nunca mais pecar ser perfeitos sem pecado. Você está forçando o texto. Nosso Senhor está falando sobre o seu sol e sobre a chuva que ele faz vir sobre maus e bons e justos e injustos e mostrando que ele é abençoador, generoso, independente de para quem seja. Então nos exorta dizendo sejam vocês também perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então que tipo de perfeição está sendo abordada aí? Perfeição de conduta. No sentido de abençoarmos os que nos maldizem. Pedro fala isso, lembra? E Paulo também em Romanos 14. Retribuir o mal com bem. Isso aos olhos de Deus é ser perfeito. Porque o Pai faz isso. Ele envia sua chuva para maus. E ele envia o seu sol para injustos. Não é? Então sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai. Então fica claro para nós. Não é? Lá em Filipenses o texto que eu citei ele usa duas vezes essa expressão em dois sentidos do que é ser perfeito. Então se você abriu aí escute o que ele fala lá. Primeiro ele fala assim quanto a ressurreição dos mortos. Ele termina assim o verso 12 11 ou 12. Aí ele diz assim irmãos quanto a mim não julgo havê-lo alcançado. Alcançado o que? A perfeição. Porque ele fala não que eu já tivesse obtido a perfeição mas uma coisa faço. Não é? Então não obteve a perfeição em que sentido? Não obteve a perfeição no sentido de que ele ainda estava nesse corpo mortal. Ele não havia obtido ainda a glória da ressurreição vindoura e futura. Quando nosso Senhor Jesus vier esse corpo deixará de ser assim. Tanto no sentido físico mesmo não é? Decaindo envelhecendo enfraquecendo não é? Quanto no sentido do pecado que habita nos meus membros como Paulo vai dizer em Romano 7 porque esse corpo corruptível será revestido de um maravilhoso corpo de incorruptibilidade. Na linguagem de Filipenses mesmo nosso corpo de humilhação é esse aqui que nós cuidamos tanto ilustramos tanto achamos tão bonitinho. Paulo chama de um corpo de humilhação e diz que quando ele vier esse corpo de humilhação será igual ao corpo da sua glória ó amados irmãos que coisa linda não é? Por isso que em Coríntios ele fala assim nós aspiramos não ser despidos desse primeiro tabernáculo aqui mas ser revestidos né? É a linguagem dele em Coríntios 5 então tá aí mais um sentido de perfeição é a perfeição final haveremos de vê-lo como ele é e pra isso precisaremos de um outro corpo mas isso será quando ele voltar ou se partimos pra ele pela morte quando ressuscitarmos dos mortos né? Mas aí em Filipenses ainda um terceiro sentido de perfeição e isso toca hebreus por isso estamos gastando tempo com isso aqui terceiro sentido primeiro então é de conduta abençoando os que maldizem retribuindo mal com bem isso é perfeição de conduta perfeição vindoura ou futura quando o corpo de humilhação será igual ao corpo da sua glória por isso ele diz não julgo haver alcançado não é? E terceiro sentido perfeição de alvo ou de motivo está aí no texto também uma coisa fácil deixando as coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão prossigo para o alvo esse é o tema de hebreus prossigo para o alvo aí ele vai dizer para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus todos pois que somos perfeitos você abriu aí para ler todos pois que somos perfeitos tenhamos o mesmo pensamento e se pensar de outro modo Deus também disto vos esclarecerá então agora ele pôs no plural inclusive somos perfeitos todos que somos perfeitos tenhamos esse sentimento perfeito em que sentido agora perfeitos no sentido de um só foco um coração com um motivo perfeito com um alvo perfeito graças ao Senhor amados irmãos se nós aguardamos uma perfeição que só virá quando o Senhor vier por outro lado há pelo menos dois aspectos de perfeição que podemos ter já não só podemos devemos perfeição na conduta abençoando os que nos maldizem retribuindo o mal com bem e perfeição no que concerne a alvo ou termos um só alvo não sermos homens e mulheres de coração dividido então aí está o sentido que vai nos ajudar mais na epístola aos hebreus então perfeição aparece em hebreus treze vezes que já citamos mais uma palavra para você ir compondo aí suas anotações participar sete vezes capítulo 2 como os filhos tem participação comum de carne e sangue destes ele também participou olha como essa palavra é importante Jesus não teve aparência humana apenas ele entrou na vida humana integralmente com espírito humano alma humana e corpo humano um homem tudo o que isso significa então ele participou de carne e sangue olha como é bonita essa palavra em hebreus na sequência imediata do texto 2 14 é o texto que eu citei agora se você ler até o verso 17 aí do capítulo 2 veja aí aí termina o capítulo 2 olha o primeiro verso do capítulo 1 capítulo 3 de hebreus 3 1 olha para a sua bíblia por isso santos irmãos que participais de uma vocação celestial você vê como é bonita essa palavra irmão como que Jesus participou de carne e sangue apenas figuradamente isso dizia os docéticos não é que ele tinha aparência humana mas não era um homem real foi assim é isso que a bíblia ensina claro que não ele tomou parte da natureza humana um homem real hebreus 2 14 na sequência veja que lindo no capítulo 3 verso 1 ele tomou parte da natureza humana real para que nós participássemos de uma vocação celestial real porque há um homem nos céus agora no trono da majestade nas alturas e ele é âncora da alma segura e firme e que penetrou além do véu ele está conduzindo muitos filhos a mesma glória porque nós participamos de uma vocação celestial quando você vai assistir um filme e você não participa dele você é um espectador né com relação a vocação celestial nós não somos espectadores que lindo olha essa revelação olha o que a bíblia diz não apenas isso sim nós nos deslumbramos também não é mas é exatamente porque nós somos participantes de uma vocação celestial então ele está dizendo ponha os outros focos de lado estique o seu telescópio é a ideia de Hebreus 3.1 e fixem os olhos considerai palavra retirada da astronomia considerai atentamente o apóstolo e o sumo sacerdote da vossa confissão porque nós participamos de uma vocação celestial olha a beleza disso irmão em Hebreus 6 se tornaram participantes do Espírito Santo de novo aparece a palavra lá não é? então é uma palavra muito especial em Hebreus terceira palavra possuir ou ter tão simples né? essa palavrinha possuir nós usamos essa palavra o tempo todo mas na nossa geração consumista é possuir e ter o dia inteiro não é? possuir e ter em Hebreus aparece cinco vezes vou citar alguns exemplos para você ver a beleza dela olha só temos a Jesus o filho de Deus como grande sacerdote que penetrou o céu o mundo não tem Jesus não é sacerdote do mundo o mundo ele é salvador do mundo o mundo carece de um salvador primeiro para depois ter um sacerdote compreendeu irmão? só a igreja tem o benefício do sacerdócio de Cristo o mundo não ele é salvador para o mundo mas é sacerdote apenas para a igreja não rogo pelo mundo disse o Senhor em João 17 mas pelos que me deste do mundo porque estes são teus Pai santifica-os na verdade tua palavra é a verdade então o livro de Hebreus vai usar a palavra ter no sentido tão lindo posse o que é nosso irmãos? nós podemos falar isso com o nosso peito tão cheio nós temos possuímos é nosso temos a Jesus o filho de Deus como grande sumo sacerdote que penetrou o céu o que mais que nós temos? capítulo 8 verso 1 de Hebreus o essencial das coisas que temos dito ele vai fazer um resumo do livro até ali olhe bem o essencial já escreveu sete capítulos já falou de Melquisedeque aquela figura enigmática do Velho Testamento possivelmente uma cristofania explica isso e diz assim o essencial das coisas que temos dito é possuímos temos um tal sumo sacerdote que se assentou a destra da majestade nos céus é nosso e o capítulo o verso 2 aí de Hebreus 8 continue aí ele vai dizer ele é ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que Deus erigiu e não o homem irmão o livro de Hebreus não é um livro fácil você tem que lê-lo e estudá-lo com muito cuidado senão você vai começar a jogar a sua interpretação aí esse santuário em Hebreus é especial é diferente ele está contrastando o santuário terreno com o santuário celestial o santuário terreno edificado pelo servo Moisés o santuário celestial edificado pelo filho Jesus então ele é ministro do verdadeiro santuário desse verdadeiro tabernáculo que Deus erigiu como que Deus erigiu esse tabernáculo porque Deus enviou o seu filho pela sua morte pela sua ressurreição Deus erigiu um tabernáculo do qual o de Moisés era apenas uma figura um tipo o verdadeiro tabernáculo Deus erigiu e não o homem pela ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo e por colocá-la sentada à destra da majestade nas alturas e qual é a relação dele com o seu santuário Hebreus 8.2 Ele é ministro do santuário amados irmãos amados irmãos nós somos ministros dele não somos? mas você já pensou no outro lado? esse versículo está dizendo que ele é nosso ministro você já pensou nisso irmão? ou não é isso que esse versículo está dizendo? nós enchemos nosso coração de gozo quando nós confessamos Jesus Cristo é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis não é? mas com igual glória nós devíamos dizer assim nosso Jesus é o servo do servo e ele sempre será o servo do servo o trono irmão muda o caráter de homens qualquer troninho que você der para qualquer homem você vai ver o caráter dele mudar mas o trono não mudou o caráter do nosso Senhor Jesus quando ele se assentou à destra do trono da majestade nos céus ele continuou sendo o que ele sempre na verdade foi o mais sublime dos servos o servo dos servos quando ele conta uma parábola em Lucas 12 acho que você conhece a parábola chamada do servo vigilante é dito que aquele rei sai para as festas quando ele volta para a sua casa e encontra ali o mordomo fiel e prudente como o Senhor usou a palavra para explicar essa palavra quem é pois o mordomo fiel e prudente é dito que quando ele volta para a sua casa e observa o serviço dos seus servos então se os seus servos forem fiéis ele os colocará assentados à mesa é o Senhor que está falando essa parábola ele que a idealizou ele quer nos ensinar algo então está dizendo ele preparará para eles lugar à mesa e singindo-se sabe quem é que se singe é o servo coloca os seus servos assentados à mesa ele se singe e os servirá palavras do Senhor em Lucas 12 você já pensou nessa cena irmão para nós quando ele vier nós nos curvaremos nós o adoraremos porque ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis mas sabe o que mais nós descobriremos que ele continuará nos servindo com sua revelação com sua graça com seu suporte com seu espírito estaremos diante dele sendo servidos por ele por toda a eternidade ele nos dará mais o seu conhecimento mais da sua revelação mais o seu amor mais da sua bondade mais o seu caráter ou você acha que a eternidade vai ser estática não será irmão será dinâmica os seus servos o servirão porque contemplarão a sua face nós o serviremos porque ele nos servirá ele nos mostrará a sua face e nós prosseguiremos conhecendo amando servindo e também servindo uns aos outros nós estamos só treinando isso aqui que estejamos bem preparados porque este serviço nunca se encerrará nem a ele e nem uns aos outros por toda a eternidade estamos apenas na escolinha aprendendo a fazer essas coisas então possuímos temos cinco vezes celestial e céu celestial e céu quinze vezes você está vendo que Hebreus é um livro celestial celestial e céu quinze vezes nesse livro vocação celestial penetrou os céus e muitas expressões a palavra eterno quatorze vezes são as chamadas palavras-chave de Hebreus e olhe para cada uma delas para você ver como você vê a carta toda nessas palavras perfeição participar possuir celestial eterno esse é o assunto de Hebreus então eterno quatorze vezes eterna salvação espírito eterno eterna redenção eterna herança eterna aliança todas são expressões de Hebreus tudo em Hebreus é eterno mais uma palavra superior ou algumas versões o tradutor usou o termo melhor superiores promessas por exemplo ou melhores promessas como algumas versões traduzem então essa palavra superior treze vezes tudo em Hebreus é superior a aliança é superior a herança é superior as promessas são superiores a pátria é superior tudo em Hebreus é superior você vê a beleza dessa epístola Jesus é superior aos anjos e por último a última que eu queria citar se o senhor permitir até o domingo é uma das palavras que nós vamos buscar examinar e é exatamente a palavra sumo sacerdote irmão essa é uma particularidade linda de Hebreus digamos que Hebreus é o livro sobre o sumo sacerdócio de Cristo vou te dizer uma outra coisa ainda importante nós não saberíamos curte bem por favor nós não saberíamos exatamente tudo que Jesus está fazendo no trono a destra da majestade dos céus se nós não tivéssemos o livro de Hebreus nós saberíamos que ele reina Paulo fala em Coríntios convém que ele reine até que ponha todos os seus inimigos por estrada dos seus pés nós saberíamos algumas coisas mas nós saberíamos muito pouca coisa nós realmente sabemos o que o senhor está fazendo hoje assentado no seu trono por causa do livro de Hebreus que tem ênfase no sumo sacerdócio de Cristo então a palavra sumo sacerdote aparece no livro de Hebreus se referindo a Cristo preste atenção porque então ela vai aparecer mais vezes do que isso mas às vezes se refere ao sumo sacerdote do Velho Testamento então vamos dar o número de menção apenas se refere a Cristo como sendo o sumo sacerdote são dez menções se referindo exclusivamente a Jesus ou seja Hebreus é o livro do santuário celestial do sumo sacerdote celestial da intercessão celestial da pátria celestial da herança celestial esse é o livro de Hebreus por isso é tão lindo e tão encorajador para nós então com isso terminamos essa primeira parte nós só temos mais alguns minutos para dar mais um passozinho e precisamos aproveitá-lo então vamos entrar não vamos poder concluir nós vamos entrar nesse tema primeiro perfeição no livro de Hebreus então vamos lá vamos procurar dividi-los de duas maneiras darmos dois passos nesse tema perfeição aí você se lembra então que a palavra aparece treze vezes no livro de Hebreus e vamos dividir assim primeiro como que o livro de Hebreus apresenta o sumo sacerdote perfeito ou a perfeição de Cristo como sumo sacerdote por outro lado o que o livro de Hebreus tem a nos dizer sobre a nossa perfeição ou termos sido chamados para essa perfeição então a perfeição quanto a Cristo e a perfeição quanto a nós então abra por favor aí no capítulo 2 verso 10 vamos ler dois versículos capítulo 2 e capítulo 5 versos 8 e 9 capítulo 2 verso 10 aí está uma das treze menções dessa palavra como já citamos diz assim porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem conduzindo muitos filhos a glória aí está a palavra aqui apresentada conjugada né uma conjugação aperfeiçoar-se ou tornar-se perfeito né quem a quem esse versículo se refere aperfeiçoar-se por meio de sofrimentos o autor da salvação deles óbvio que não há nenhuma dúvida que esse versículo se refere ao nosso Senhor dizendo que ele foi aperfeiçoado então como dissemos para efeito didático o Senhor nos ajude aí separarmos esse assunto de perfeição em dois vamos ver algo da perfeição quanto a Cristo e da perfeição quanto a nós esse primeiro ponto quanto a Cristo vamos meditar um pouco no significado desse Cristo ser aperfeiçoado que coisa bonita é essa irmão pense comigo às vezes pode não ser sua ideia mas ela é muito comum nós imaginamos que quando esse filho eterno é gerado não criado gerado no ventre da Virgem por obra do Espírito desde que ele era ali um embrião ou um feto ele como que recebeu no seu cérebro coloquemos assim para tentar explicar a ideia como que um software e naquele software ele tinha todas as informações então digamos ele era um bebê sobrenatural ele nasceu conhecendo toda a vontade do Pai todos os caminhos do Pai e às vezes imaginamos o Senhor assim irmão é uma das ideias mais equivocadas que podemos ter sobre Cristo Lucas se preocupa tanto com isso sendo um médico inclusive além de inspirado pelo Espírito Santo ele vai dizer que o Senhor crescia em graça ele crescia em sabedoria assim como crescia também em estatura se ele tivesse essa capacidade que nós acabamos de citar ele não precisava crescer em nada ele já tinha tudo dentro de si era só fazer a leitura daquilo que já estava impresso lá nesse entre aspas software e tem mais ele não precisava orar pra que orar? pra conhecer a vontade de Deus? ele já conhece tudo sobre a vontade de Deus pra que jejuar? pra que orar? como escolher pessoas com quem ele iria contactar? consultando também o seu registro interno o seu HD agora é hora de ir pra Samaria que é uma mulher lá no poço me esperando isso não é um homem irmão isso é uma figura sobrenatural Jesus viveu uma vida absolutamente humana ele tinha que orar e jejuar pra conhecer a vontade do seu pai ele tinha que passar uma noite e madrugada inteira pra então separar doze pra estarem com ele junto dele como Marcos vai dizer lá no capítulo 3 e depois os enviar pra pregar e etc ele tinha que dizer pra sua mãe que tenho eu contigo ainda não é chegada a minha hora porque ele queria conhecer qual era a vontade do pai nesta hora da falta de vinho nas bodas de Caná ele deveria agir ou ele deveria ir embora o que ele deveria fazer? ele não sabia ele teria que saber aos doze anos ele já disse quando foi esquecido pelos seus pais lá em Jerusalém lembra? e a caravana andou até três dias sem ele e voltou pra buscá-lo não sabias vós que me convinha cuidar dos negócios do meu pai? sem dúvida irmão Lucas registra isso e é só Lucas que registra porque foi o primeiro momento aos doze anos de idade que esse menino teve convicção da sua messianidade ele não apenas era o filho de Maria mas que ele era o Messias a mim me convinha cuidar dos negócios de meu pai e dos doze aos dezoito nós nada sabemos dele só sabemos por causa de Marcos que ele não era só filho de carpinteiro não que ele era carpinteiro o carpinteiro então ele estava lá seis anos na sua carpintaria é o que sabemos dele dos doze até os trinta anos perdão doze aos trinta um lapso de dezoito anos não dos doze aos dezoito mas dos doze aos trinta dezoito anos nós não sabemos nada sabemos que ele está trabalhando como carpinteiro e aos trinta anos sim com a convicção plena da sua messianidade compreendendo muito bem o tempo e a hora do seu pai João Batista sendo preparado seis meses mais velho do que ele em idade para que chegasse a hora do precursor também para que a profecia de Isaías pudesse se cumprir não é você vê a beleza de tudo isso nada fora de tempo então veio o precursor ao encontro do Redentor no tempo e na maneira e na vontade de Deus então ele inicia o seu ministério porque ele é um homem então ele foi aperfeiçoado então agora podemos entender essa palavra aperfeiçoado então eu queria ler para você o que um irmão o que um irmão disse sobre isso muito interessante escute com atenção por favor Cristo era perfeito perfeição no que concerne a ele Cristo era perfeito desde o seu nascimento não temos dúvida né ele não tinha pecado então nesse sentido Cristo era perfeito sem pecado cada desejo preste atenção cada desejo cada inclinação do coração dele era como deveria ser já que ele é sem pecado então como que o coração dele vai se inclinar não é ele não tem pecado que o leve a más inclinações ele é sem pecado então cada pensamento cada desejo cada inclinação eram santas porque ele não tinha pecado mas embora fossem santas agora são palavras minhas já vou continuar lendo o texto embora fossem santas não eram maduras perfeitas nesse sentido então o irmão vai continuar o texto dizendo assim escute cada desejo cada inclinação era como deveria ser mas somente como uma uma disposição ou um poder então Jesus tinha uma disposição santa sempre sem pecado ele não tinha inclinação pecaminosa disposição santa mas uma disposição não bastava essa disposição aí que está o ponto para entendermos como que ele foi aperfeiçoado essas inclinações e essa disposição teriam que ser provadas provadas por testes porque que você acha que aos 30 anos depois do batismo e depois de ouvir a voz do céu este é o meu filho meu amado em quem eu tenho todo o meu prazer ele é levado das palavras de Marcos é impelido pelo espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo porque irmão porque cada inclinação cada pensamento e cada desejo precisava ser provado pelos testes para que então cada inclinação desejo pensamento fosse aperfeiçoado e fosse provado e deixado claro de que ele é o filho de Deus com a disposição de ser cordeiro de Deus e cumprir toda a vontade de Deus no Getsemane a última etapa dessa batalha foi travada você se lembra? qual é a oração do Getsemane? três vezes não se faça a minha vontade mas sim a tua vontade agora quero te fazer uma pergunta Jesus tinha alguma vontade pecaminosa? não mas ele tinha uma vontade? tinha e o pai dele tinha uma vontade também? tinha porque ele diz minha vontade e tua vontade são duas vontades a vontade do pai não substituiu a vontade humana de Jesus não nunca a vontade humana de Jesus foi colocada debaixo da vontade do seu pai celestial então ele fez isso ele colocou a sua vontade debaixo da vontade do seu pai celestial a pergunta que fica é ele poderia não fazê-lo? sim irmão ele poderia não fazê-lo ele poderia do monte da transfiguração escolher a glória ele poderia ele tinha os direitos ele tinha o mérito ele tinha as qualificações ele já foi provado ele já foi tentado pelo diabo ele já teve três anos de ministério porque ele não poderia ascender aliás Lucas 9 sugere exatamente isso quando diz ao completarem os dias em que devia ser ele assunto ao céu ele diz isso depois do monte da transfiguração completaram-se os dias em que devia ser ele assunto ao céu devia poderia se ele quisesse mas o que ele preferiu ele preferiu descer o monte irmão para subir um outro monte que tem tudo a ver com a nossa indignidade e com a nossa salvação o monte calvário irmão o que o monte calvário tem a ver com Jesus intrinsecamente falando nada porque ele é aquele que não conheceu o pecado então o que isso tem a ver com ele mas ele foi feito pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus então ele colocou a sua vontade debaixo da vontade do seu pai então é aí que ele foi aperfeiçoado então entendemos Hebreus 2.10 convinha que aquele que por cuja causa e por quem esse é Deus o pai todas as coisas existem para conduzir para que ele pudesse Deus o pai pudesse conduzir muitos filhos para a sua glória ele teria que aperfeiçoar por meio de sofrimento o autor da salvação deles entendeu irmão como é lindo isso então agora vou citar a frase completa do irmão para você ficar com tudo aí já estamos encerrando Cristo era perfeito desde o seu nascimento cada desejo e cada inclinação era como deveria ser mas somente como uma disposição santa como um poder que necessitava ser provado desenvolvido fortalecido e amadurecido pelos testes por isso quando Pedro prega a primeira mensagem da história da igreja no Pentecoste o que ele diz depois de citar Joel o que ele diz em Atos 2.22 Jesus para que esteja muito claro quem ele é é o carpinteiro mesmo vocês lembram dele lá de Nazaré Jesus o Nazareno assim Pedro começa e aí ele acrescenta o varão que foi aprovado por Deus viu irmão que maravilha por isso temos um grande sumo sacerdote que foi provado tentado experimentado por testes em todas as coisas Deus o Pai arranjou tudo para que ele fosse aperfeiçoado por meio de sofrimentos porque ele seria o autor da nossa salvação maravilhoso então para concluir esse assunto da perfeição quanto a Cristo e amanhã seguimos vamos para Hebreus 5 último texto que vamos ver por hoje Hebreus 5 versos 8 e 9 olha a mesma ideia que já compartilhamos expressa aqui de modo tão claro Hebreus 5 8 e 9 embora embora sendo filho você viu porque ele põe o embora porque podíamos pensar assim mas o filho é filho e é filho perfeito é filho sem pecado então ele não precisa de nada não é ser aperfeiçoado em nenhum sentido no que ele vai ser aperfeiçoado se uma criança nasce perfeita em todos os sentidos intelectual e fisicamente nós podemos dizer é perfeito certo mas não podemos dizer é maduro é desenvolvido foi provado foi testado está perfeito não podemos dizer tem que passar por testes assim foi com o nosso amado Senhor então embora sendo filho aprendeu ah irmão se ele tivesse algo como nós falamos instalado aí lá no seu cérebro desde que nasceu ele não tinha que aprender nada né e aí está o grande mistério como Isaac Watts já dizia né o grande mistério Deus se fez homem aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e tendo sido aperfeiçoado olha que lindo irmão aí você lê então desenvolvido amadurecido fortalecido tendo sido aperfeiçoado tornou-se ou seja sem que ele fosse aperfeiçoado ele não seria não poderia ser ele tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem irmão teria que ser assim terminando porque digamos me ouça com atenção por favor para você não fazer confusão por isso quero pôr entre aspas aqui a vida desse homem Jesus em primeiro lugar e acima de tudo ela foi é claro para o seu pai isso fique muito claro mas há um outro aspecto aqui o diabo uma resposta de um homem teria que ser dada ao diabo o usurpador aquele que quanto ao primeiro homem que também era sem pecado Adão ele o enganou ele o derrubou ele conquistou um terreno baseado no qual ele estabeleceu uma base por isso quando o senhor é tentado elevado àquele alto monte aos reinos do mundo e a glória deles são mostrados ao senhor pelo inimigo e quando o inimigo diz tudo isto eu te darei o nosso senhor não diz assim mas não é teu tudo é meu como você vai me dar o que já é meu o senhor não o contestou porque ele sim usurpou e ele usurpou de modo aqui eu quero colocar o entre aspas de modo legal no sentido de legalidade Adão cedeu a ele os direitos que tinha como um representante de Deus criado a imagem e semelhança de Deus ele entrega esse domínio na queda Satanás por um lado é um usurpador um enganador e por outro lado o homem entregou quando ele voluntariamente conhecendo a palavra de Deus ele desobedeceu a palavra de Deus por isso Timóteo diz que Adão não foi iludido Eva foi Adão não Adão não foi iludido então ele questionou a palavra de Deus ele não creu de todo o seu coração e então ele foi usurpado e o inimigo obteve um terreno legal ou lícito se você quiser usar a palavra está entendendo por isso quando o inimigo diz eu te darei agora isso tudo reinos do mundo e glória deles isso que ele usurpou lá no Éden se prostrado me adorares então nosso Senhor não questiona isso porque ele sabe o que ocorreu no Éden usurpador e a entrega de Adão então nosso Senhor vai responder somente ao Senhor teu Deus adorarás se Adão tivesse feito isso Adão não teria caído somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto aí está o segundo homem aos olhos de Deus porque homem aos olhos de Deus é homem sem pecado por isso só há dois homens estritamente falando aos olhos de Deus só Adão e Cristo dois homens sem pecados sem pecado um foi usurpado e caiu o outro viveu como homem tanto quanto o primeiro e rendeu a sua vontade e exercitou a sua obediência e viveu uma vida de profunda dependência porque escolheu fazer assim e tendo sido aperfeiçoado tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem que grande sacerdote nós temos sobre a casa de Deus então amados irmãos esse é o primeiro aspecto da perfeição mencionado no livro de Hebreus é a perfeição quanto a Cristo só vamos guardar você viu em dois versículos capítulo 2 e capítulo 5 e vamos meditar nesse tema do nosso Senhor Jesus ter sido aperfeiçoado sabe por que é tão importante? não é por efeito teológico não é é por efeito devocional porque então nós saberemos que nós estamos diante do trono da graça de alguém que foi sim aperfeiçoado por meio de sofrimentos que foi tentado e testado em todas as coisas a nossa semelhança e que não há nada que compartilhemos com ele que ele não tenha misericórdia para nos compreender mas mais que isso não tenha graça para nos suprir porque é isso que ele tem no seu santo trono porque ele foi testado em todas as coisas a nossa semelhança amanhã então o senhor permitir nós vamos ver essa perfeição no que concerne a nós vamos buscar encerrar esse primeiro quadro para podermos partir para o segundo o sumo sacerdote e vamos ver a beleza da apresentação de hebreus única só hebreus faz isso do grande sumo sacerdote que sejamos amados irmãos e permitam repetir isso para concluir que sejamos advertidos sejamos sejamos exortados e sejamos profundamente encorajados o espírito santo encontra espaço em nós para que sejamos então assim começamos aqueles que perseveram que deixemos de desistir que aprendamos que perseverança forma caráter como tiago diz a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos íntegros em nada deficientes nós como cristãos queridos irmãos temos tantas coisas ordenadas por Deus para que esse assunto da perseverança seja forjado em nós você já pensou nisso? ele estabeleceu vida conjugal a beleza da vida conjugal uma escola de perseverança ah irmãos quantos tem dado coice nos aguilhões de Deus e abandonado suas mulheres abandonado seus maridos quero ser feliz etc e etc Deus preparou essa primeira escola inigualável tão preciosa para que aprendamos a perseverar Deus preparou a vida da igreja quantos de nós falhamos em nossos compromissos não é? uns com os outros de nos servirmos de aprendermos a ser aqueles que vestem a que se singem com a toalha que tomam a bacia deitam água nela lavam os pés independente de quem seja do que façam com relação a nós do que vem de lá para cá só nos importamos com o que vai daqui para lá como era o nosso senhor nunca conseguiremos fazer essas coisas se perseverança não for forjada em nossas vidas tendes necessidade de perseverança para que havendo feito a vontade de Deus alcanceis a promessa sejamos imitadores daqueles que pela fé e longa animidade transmite a ideia de perseverança também constância resistência fé e longa animidade herdam as promessas hebreus 6 então irmão realmente esse é um livro solene não nos permitamos nos enganar e misturarmos as coisas sou filho de Deus sou regenerado se sou filho sou também herdeiro não pare o versículo aí não nós somos chamados para participar dos sofrimentos de Cristo isso significa sermos suas testemunhas sermos como ele podemos expressar quem ele é seu caráter sua vida sua mente seu coração porque se fizermos isso com ele reinaremos com ele seremos glorificados então me parece irmão que vivemos uma hora muito necessária de resgatar isso para a igreja e acho que por muito tempo a igreja tem fugido disso por medo por mistura confundindo como falamos salvação com herança salvação com reino regeneração com prêmio não é e quem sabe com visões aí distorcidas sobre o tema então penso que está na hora de recuperarmos isso recuperarmos isso particularmente segundo o ensino de hebreus que transmite isso de modo tão claro prossiga tema esforce-se persevere não seja como impuro ou profano achegue-se achegar em hebreus eu não citei aí aparece no livro também sete vezes amanhã se o senhor permitiu vamos examinar porque vamos falar sobre a perfeição quanto a nós sete vezes usa a palavra aproximar ou achegar se nós não vivemos como achegados aproximados a ele no trono da graça não conseguiremos perseverar viveremos vidas cristãs inconstantes aquela oscilação entre o monte da transfiguração e o vale da depressão que não termina nunca que é tão comum em tantos de nós as vezes chegamos em uma reunião e a nossa vontade é alçar voo outras vezes chegamos em uma reunião e queremos ficar lá no último banco pra ninguém nem ver que nós entramos inconstância tão perniciosa amados irmãos pra nós é letal pra nossa jornada cristã então aí entra o livro de hebreus uma cunha bendita encorajadora santa do espírito santo então vamos concluir aqui por hoje vamos orar vamos apresentar mais uma vez esse tema ao senhor para que ele nos ajude então nesses dias e oportunidades que teremos senhor obrigado porque o senhor deixou nas nossas mãos essa maravilhosa epístola te agradecemos senhor pelo sangue de santos martes e profetas que permitiram com que nós tivéssemos em nossas mãos essa maravilhosa carta pedimos ao senhor que estenda tua mão de misericórdia sobre nossas vidas nesses períodos todos que teremos nesse fim de semana nos dê um céu aberto uma palavra do alto para que possamos ser recuperados renovados fortalecidos conduzidos ao arrependimento onde necessário te suplicamos senhor que vejamos a ti de uma maneira nova sabemos que esse é o teu antídoto para cristãos cansados ajuda-nos senhor para que nós realmente sejamos renovados na tua presença e possamos correr com perseverança a carreira que nos foi proposta ajuda-nos quanto a nossa visão senhor não nos permita ficar olhando coisas olhando pessoas olhando circunstâncias ajuda-nos a fixar nossos olhos firmes a tua singularidade a tua preciosidade a tua beleza quanto somos encorajados senhor por tua glória por tua majestade por quem tu és ajuda-nos a não perder de vista senhor essa visão nós assim te pedimos senhor em teu precioso e santo nome amém a tua Obrigado.